A feira de empreendedorismo acontecerá nos dias 30, 31 de maio e também no dia 1º de junho, com foco em empreendedores, produtores rurais e também em investidores. Ao meu lado está a Jéssica Viana, ela que é analista do SEBRAE aqui de Patos de Minas. Jéssica, então nós temos três dias de uma feira com grandes oportunidades para o negócio dos investidores, produtores rurais e também empresários, né? É isso mesmo, nós teremos um evento que é destinado para os empresários aqui da nossa cidade, no sentido de que eles possam trazer e agregar conhecimento, rede de contatos, capacitações e a gente poder discutir um ambiente ainda mais favorável para a expansão desses negócios na nossa cidade e também com o objetivo de promover a cidade para a atração de investimento para empresas que também querem vir se sediar aqui na nossa cidade. Jéssica, qual é a importância para Patos receber um evento como este? Esse evento é organizado pelo SEBRAE, pela Prefeitura, pelo Governo de Minas, FAENG e também Unipan e diversos outros parceiros que estão buscando pensar e posicionar a cidade de forma estratégica no sentido de cada vez mais trazer um olhar para os investidores sobre a nossa cidade, atraindo empresas que venham se sediar aqui e também como pensar no ambiente, no que diz respeito a incentivos fiscais, impostos, legislação e infraestrutura condizente com a necessidade dos nossos empresários de expandir também as suas empresas aqui. A gente acaba percebendo que há uma maneira também de capacitação para essas pessoas que participarem desse evento. Sim, nós teremos palestras como, por exemplo, no dia 1º, no primeiro dia, aliás, no dia 30 de maio, terá uma palestra do Rick Chester e também diversas outras capacitações, oficinas técnicas, rodadas de negócios, conectando grandes ancras com pequenos negócios para fazer, de fato, ali, transações, né? Com o objetivo, então, de aproximação, rede de contato e, como você disse, capacitações. Chester, agora tenho certeza que quem está em casa deve estar se perguntando como que faz para se inscrever. Ainda dá tempo de fazer a inscrição? Dá sim, o site principal é através do Simpla. Então, procure no Simpla, Feira de Emprendorismo, Patos de Minas, ou faça contato no SEBRAE, no 382-141-54 e garanta a sua inscrição, que é gratuita. A gente está com o Mesa Brasil com a doação de um quilo de alimento não perecível, mas aí é para viabilizar o acesso de toda a população a esse evento. Onde acontecerá esses três dias, né? Nós temos aí a Feira de Empreendedorismo em Patos de Minas no dia 30, 31 de maio e também 1º de junho, onde acontecerão todas essas ações, esses encontros, essas atividades, Jéssica? Será no centro de convenções toda a nossa agenda, né? Então, a partir de 1h da tarde, no período de tarde e noite, estará acontecendo toda essa agenda e no site você olha e já entrega, né? Posso observar o que você, de fato, quer acompanhar e assistir nos três dias. Uma oportunidade única que não dá para perder, né, Jéssica? Sim, é a primeira Feira de Empreendedorismo, com esse apoio do governo de Minas, indispensável para o empreendedor patense. Tá certo, Jéssica. Muito obrigado pelas informações. Matheus Borges, para o jornalismo da NTV.